Enigma do Oriente Mentaliza Opção 1 é pai algum Opção 2 é mãe e ansã Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa A opção 3 e a opção 4 São para pessoas que já tiveram relacionamento Nunca tiveram relacionamento Mas deram uma ficadinha Ou estão conhecendo Ou já conhecem essa pessoa Vamos ver se esse ser humano pensou em você no dia de hoje Quero lembrar vocês da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O whatsapp está na tela do vídeo Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais A resposta da promoção é feita por gravação de áudio Ou gravação de vídeo Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Gratidão a todos vocês Vamos ver aqui Vamos ver aqui Para quem escolheu a opção número 1 E já teve relacionamento com essa pessoa Mentaliza a pessoa por favor Vamos ver Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like Todo mundo que tem ativado o sininho Todo mundo que tem participado Muita gente participando do canal Quero agradecer os novos inscritos Os inscritos antigos Gratidão E a você também que não se inscreve Mas assiste o vídeo Se bem que não custava nada se inscrever Você ajudou no canal Quem ganha são vocês Sempre mais conteúdos Mas tá bom Viva a força do universo Muita gente conseguindo seus objetivos Depois que passou a vir aqui no canal Passou a mudar a mentalidade Da forma de pensar Estão sendo mais positivos Ou mais positivas Com isso estão abrindo os caminhos Opção número 1 Paiogum Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Bom pessoal Sim, essa pessoa pensou em você no dia de hoje Se a pessoa pensou em ter uma harmonia com você Se a pessoa está pensando em trazer realmente uma mensagem positiva Se a pessoa tem sentimentos por você Mas não revela Muitos aqui estão separados Estão afastados Essa pessoa aqui Ela tem sentimentos por você Mas realmente ela não sabe o que fazer Para poder Demonstrar Aqui eu posso falar para você Que vem bons momentos Para vocês ainda Se você está solteira Mas mesmo assim perguntou por alguém Solteira ou solteiro Vai chegar um novo amor para você também Onde você vai ter que escolher entre essa pessoa aqui e esse novo amor Essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo Pensou em você sim E pensa também em se comunicar com você Isso está muito forte Por quê? Como eu falei Essa pessoa tem sentimentos ainda Existe aqui um sentimento de atração muito forte Existe um desejo E eu vejo essa pessoa aqui procurando Você e demonstrando esse desejo É uma pessoa que tem sim dificuldade de se De demonstrar sentimentos Como eu falei É uma pessoa um pouco fria Ou dona da razão Porém eu vejo as coisas mudando E essa pessoa realmente Demonstrando mais para você o que sente Assim que você der uma oportunidade para essa pessoa Ela vai agarrar Tá gente? Essa pessoa só quer uma oportunidade Para poder se reaproximar Assim que ela tiver esse sinal da sua parte Ela vai fazer isso Eu vejo um avanço nessa situação de vocês E vejo que para muitos Esse afastamento vai acabar Claro que só depende Único e exclusivamente Das suas energias Do que você acredita Do que você crê Compreenderam? Essa pessoa pensa muito em você Não é pouco não Tá? E pensa também de uma forma Aonde ela sabe que Essa separação ocorreu Por causa dela Entendeu? Por isso essa pessoa vibra uma energia de Correção Ela deseja corrigir O que ela ocasionou Que no caso foi Essa separação de vocês aí Existe sentimentos Existe vontade de estar juntos Existe vontade de valorizar Ela pensa em tudo isso Ela já planeja fazer isso também É uma pessoa que hoje Hoje o arrependimento é muito grande Só que ela não consegue te esquecer Existe um amor aqui Ela se afastou de você Por um momento Onde ela só ouviu a mente dela Não ouviu o coração Entendeu? Pra muitos Essa pessoa Pra TV Vai ter que fazer uma viagem Tá? Essa pessoa está distante De você geograficamente Pra algumas pessoas Pra outras Essa pessoa está em outro Bairro Outra cidade Não importa Mas essa pessoa vai fazer Alguma forma Vai dar algum jeito De se comunicar com você Para uma reaproximação Aí Veja essa pessoa aqui Hoje Vibrando uma energia Aqui de libertação Seja a situação Que essa pessoa estiver Ela quer se libertar Veja ela conseguindo Se libertar E viveu agora Viveu o que ela está pensando O que ela deseja Tá? Essa pessoa hoje Ela vai Sim Se aventurar Pra poder ter uma oportunidade De ver o agora Com você É o que essa pessoa deseja Essa pessoa aqui É uma pessoa Um pouco imatura Aonde agora No momento Ela está começando A ter um pouco mais De responsabilidade Está começando A pensar Na vida dela De uma forma diferente Vejo aqui também Que essa pessoa Hoje Hoje Ela pensa em você Ela pensa em você E pensa em trazer Um momento de estabilidade Aonde ela possa Demostrar pra você Afetividade Que ela sabe Que se ela demonstrar Sentimentos Conseguir provar Pra você Que ela sente Alguma coisa por você Tudo indica Que vocês vão Ficar juntos Porque você ama Essa pessoa Ainda gosta Dessa pessoa Eu vejo uma sorte Grande nesse relacionamento Para que ele possa acontecer Eu vejo vocês Realmente entrando Num período De De conversas Num período De Uma visão De partes Diferentes Como assim Você realmente Avaliando as situações De outras formas Não de uma única forma Ou seja Você também Disposta Ou disposto A ceder Pra poder ter Uma resolução Nessa situação Porque Como eu falei Você também Tem sentimentos E só quem tem sentimentos Sabe né gente Bom Mas aqui Independente Da situação De vocês Essa história Aqui Vai ter realmente Um novo capítulo Tá E bem positivo Aqui não fala De quem está juntos Fala de quem Se separou Aí E vive Querendo que essa pessoa Retorne Pai Ogum Trouxe essa mensagem Pra você Hoje Essa pessoa Pensou em você Dessa maneira Pensou em você Com uma Energia de reconstrução Tá Essa pessoa Tem sentimentos E vai querer E vai querer aproveitar A oportunidade Se assim Você der Essa oportunidade Para ela Tá bom Essa foi a leitura Do número 1 Do Pai Ogum Vou tirar aqui Agora Um recado Dos anjos Também Pra essa leitura Aqui É Recado Dos anjos Pra essa Leitura O recado Dos anjos Pra você Dessa leitura É Não deixe Que situações Financeiras Outras Situações Possam Atrapalhar Sua vida Amorosa Não valorize Só o bem Material Valorize Também O amor Tá gente Se você Quer mudar A sua vida Na área Amorosa Você faça Isso Se você Achou Que não Combinou Com a sua Realidade Preste Muita Atenção Preste Atenção Coloque O seu nome Aqui na Corrente De oração Pai Ogum Coloque Seus Objetivos Coloque Os seus Desejos Peça Com fé Para que Pai Ogum Possa Abençoar Você Abrir Seus Caminhos E trazer Tudo Que é Seu Por Merecimento Não Combinou Com a sua Realidade Assista Outro Montinho Ou Participe Da nossa Promoção Onde Eu respondo As cinco Perguntinhas Por um Valor Simbólico WhatsApp Na tela Do vídeo Vamos Para a opção Número 2 Amanhã Poderosa Amanhã Vamos ver Aqui Como essa Pessoa Pensou Em você No dia De hoje E se Ela Pensou Né Gente Lembrando Que a opção 2 Também São Para Pessoas Que já Tiveram Relacionamento Tá São Pessoas Que já Moraram Juntos Já Foram Casados Ou Casadas Entendeu Já Foram Noivos E Assim Por Diante Vamos Ver Como essa Pessoa Pensou Em você No dia De hoje Traz A energia Dessa Pessoa Para Cá Canal Enigma Do Oriente O canal Da Coruja Pessoal 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 Para Você Que escolheu Opção 2 Da Manhã Sã Pessoal Opção 2 Da Manhã Sã Se Essa Pessoa Pensou Em você No dia De hoje Na Carta Do Mundo Gente Fala Que sim Essa Pessoa Pensou Em você Pensou Em ter Momentos Felizes Pensou Nos Momentos Felizes Que Vocês Viveram Essa Pessoa Fica Querendo Materializar O desejo Dela Qual o desejo Dela? Estar Com você Essa Pessoa Quer uma Integração Maior Com você Vocês Têm Uma Conexão De Vidas Passadas Vocês São Parceiros Ideais E por Isso Que essa Pessoa Vai Querer Uma Novo Oportunidade Com você Por Que Essa Pessoa Tem Sentimentos E Hoje Ela Vibra Uma Capacidade De Resolver Qualquer Tipo De Problema Que Ela está Usando Mais A Inteligência E Ouvindo O Coração Se a Pessoa Tem Desejo Por Você Se a Pessoa Hoje Eu posso Falar Para Você Que Ela Tem Convicção Da Importância Que Você Tem Na Vida Dela Tem Muita Atração Por Você E Tudo Isso Favorece Uma Conquista Amorosa Se a Pessoa Entende Que Se ela Vier Na Sua Direção Agora Ela Vai Ter Êxito Com Você Porque Porque Ela Acredita Que Você Vai Querer Ter Um Início Com Ela O Início Novamente Com Ela O Reinício Aonde Vocês Vão Trilhar O Novo Caminho Aonde Vocês Vão Sim Conseguir Os Seus Objetivos Se a Pessoa Pensou Como Seria Estar Na Sua Vida Novamente Porque Você É Uma Pessoa Que Completa Ela Entendeu Você Traz Uma Completude Tem Muita Paixão Por Você Pensou Com Muita Paixão Com Muito Desejo Pensou Com Muito Tesão Essa Pessoa Lembra Do Seu Sorriso Essa Pessoa Entende Que Querendo Ou Não Você Tem Uma Importância Muito Grande Na Eu Vejo Que As Coisas Vão Mudar Bastante Eu Vejo Que Vocês Vão Conseguir Ter Vitória Juntos Vocês Vão Conseguir Ter Caminhos Juntos Depois Dessa Conversa Aqui Por Algum Motivo Vocês Se Separaram Essa Pessoa Tem Certeza Que Errou Também Sabe Que Tem Responsabilidade Nessa Separação Muitos Estão Separados Mas Agora Essa Pessoa Hoje Ela Sabe Que Tem Que Fazer Uma Escolha E A Escolha Que Ela Está Querendo Ou Pensando Em Fazer É Você Porque Essa Pessoa Hoje Ela Vibra Uma Energia De Trazer Momentos Favoráveis Para Vocês Para Que Vocês Possam Caminhar No Caminho Correto E Alcançar Os Objetivos Essa Pessoa Quer Ter Felicidade Quer Ter Êxito Com Você E Eu Posso Te Garantir Que Vem Um Período Favorável Para Você Na Sua Amorosa Seja Com Essa Pessoa Ou Com Outra Pessoa Mas Tudo Vibra Muito Aqui Que Vai Ser Com Essa Pessoa Que Você Tanto Quer A Carta Da Lua Nos Fala Que Essa Pessoa Sente Muita Coisa Por Você Só Não Fala Essa Pessoa Que O Sentimento Dela É Muito Forte É Um Sentimento Que Faz Ela Pensar Muito Em Você Tá E Essa Pessoa Aqui Ela Entende Hoje Que Se Ela Demorar Mais Ela Vai Te Perder De Vez E Por Esse Medo Ela Vai Se Movimentar Pessoal Não Tenha Dúvida Do que Está Sendo Falado Você Pode Ver Nos Comentários Que Acontece Para Muita Gente Mas Tem Gente Que Vem No Canal Vem Duvidando Por Isso Que A Sua Situação Não Sai Da Mesmice É o Recado Que Amanhã Sam Manda Trazer Para Você Vou Tirar O Recado Dos Anjos Para Você Dá Opção Número 2 Em Relação A Essa Pessoa Mentaliza Por Favor Essa Pessoa Recado Dos Anjos Muito Em Breve Decida Claramente O Que Você Quer Que Vai Chegar Até Você Acabei De Falar Isso Tá Vendo Pessoal Seja Positivo Seja Positiva Que Vai Acontecer O Que É Falado Basta Você Decidir O Que Você Quer Deixe Seu Nome Deixe Seus Pedidos O Nome Da Pessoa Que Você Ama Para Que Amanhã Sã Abençoe Você E Seus Caminhos E Que Você Possa Participar Também Da Corrente De Doração Que Nós Fazemos Aqui Diariamente Tá Bom Não Combinou Com a Sua Realidade Participe Da Nossa Promoção Onde Eu Respondo As Cinco Perguntinhas Por Um Valor Simbólico O Whatsapp Está Na Tela Do Vídeo Mas É O Vinte E Nove 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 Sete Zero Três Sete Cinco Quatro O Whatsapp Na Tela Do Vídeo É Outro Mas Só Chamar E Pronto Tá Bom Pessoal Bom A opção Três É Da Mãe Emanjá Tá É A opção Da Mãe Emanjá Pra Quem Nunca Teve Relacionamento Com Essa Pessoa Já Deu Uma Ficadinha Ou 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 Está Conhecendo Ou Já Conhece E Você Quer Saber Se Essa Pessoinha Pensou Em Você No Dia De Hoje Traz A Energia Dessa Pessoa Pra Cá Car Enigma Do Oriente O Canal Da Coruja Pessoal Muita Novidade Chegando Pra Vocês Hein Pessoal Está Chegando O Site Do Canal Aonde Vai Ter Dica De Banhos Vai Ter Dica De Simpatia Tudo Isso Lá No Site Vamos Que Vamos Opção Três Mãe Emanjá Que A Mãe Emanjá A Bençoe A Todos Para Quem Nunca Teve Nada Com Essa Pessoa Ou Já Deu Uma Ficadinha Vamos Ver Se Essa Pessoa Pensou Em Você No Dia De Hoje Mentaliza Por Favor Compartilhe Esse Víde Com Seus Amigos Com As Suas Amigas Pessoal A Medida Que Você Ajuda O Canal Garanto Que Você Consegue Esses Objetivos É Uma Troca Então Pessoal Para Você Do Número 3 Felicidade Se a Pessoa Aqui Pensou Em Você Com Uma Energia De Amor Uma Energia De Dar Oportunidade Para Ver O Que Acontece A Carta Do Mundo Nos Fala Que Vocês Têm Uma Ligação Muito Forte Tá Virão Momentos Felizes Para Vocês Vem Sucesso Em Relação A Essa Pessoa Que Você Trouxe Para Mesa De Jogo Vem Um Período Muito Favorável Vem Bois Momentos Para Vocês Vão Vivenciar Momentos Onde Vão Levar Vocês A Alcançar Seus Objetivos Aqui Energia Muito Forte Para Vocês Terem Felicidade E Êxito Com A Pessoa Que Você Trouxe Para Mesa De Jogo Por Que Porque Vocês Já Têm Uma Sintonia Vocês Estão Conectados Um Ao Outro Tá Essa Pessoa Que Te A Pessoa Muito Importante Na Vida Dela Essa Pessoa Gosta De Você Tem Sentimentos Por Você E Vai Demonstrar Isso Para Muitos Essa Pessoa Aqui Vai Te Mandar Notícias Uma Mensagem Onde Vai Te Falar Alguma Coisa Que Ela Está Sentindo Ou Que Ela Quer Saber De Você Porque Essa Pessoa Que É Muito Curiosa Tem Sentimentos Mas Não Sabe Se Está Indo Rápido Demais Ou Se Está Indo Devagar Demais Mas Isso Traz Até Medo Para Ela Mas Ela Vai Agir Essa Pessoa Vai Ter Realmente Um Momento Melhor Com Você Onde Vocês Vão Conseguir Sim Ficar Juntos Porque Essa Pessoa Aqui Hoje Ela Tem Medo De Te Perder E Por Isso Vai Agir Rápido As Espada Fala-se Que Vai Ver Uma Conversa Entre Vocês Depois Dessa Conversa Franca Essa Pessoa Vai Tomar Uma Atitude Vai Agir Com Certeza E Vai Te Fazer Um Pedido Onde Você Vai Ter Vitórias Ou Seja Para Muitos Essa Pessoa Vai Se Declarar Para Você Vai Querer Assumir Um Relacionamento Com Você E Virar Uma Transformação Total Na Sua Vida Onde Você Vai Estar Reconstruindo Da Sua Vida Ao Lado Dessa Pessoa Ou Algumas Pessoas Vão Construir A Vida Ao Lado Desse Ser Humano Entendeu Tiragem Bonita Tiragem Forte Que a Mãe Mãe Já Trouxe Para Você Essa Sua Situação Com Essa Pessoa É Mais Importante Do Que Você Imagina Para Essa Pessoa Então Valorize Esse Ser Humano Que Está No Seu Caminho Com Boas Intenções E Querendo Melhor Para Você E Para Ela Vamos Ver O Que O Recadinho Dos Anjos Quer Dizer Para Vocês Aqui Você Do Número 3 Vamos Ver Qual É O Recadinho Da Espiritualidade Recadinho Dos Anjos Canal Enigma Do Oriente Eu Sou Igor Silva Pessoal Recado Dos Anjos Para Você Deixe Seus Amigos Ajudarem Peça E Aceite Apoio De Outras Pessoas Realmente Possa Acontecer Da Forma Que Você Quer É O Recado Que A Mãe E Mãe Já Trouxe Para Você Se Não Combinou Com a Sua Realidade Assista Outro Montinho Ou Participe Da Promoção Aonde Eu Respondo As Deixe Deixe Seu Nome Deixe O Nome Da Pessoa Que Você Ama Participar Do Corrente De Oração Que Amanhã Manjá Abençoe A Todos Que Estão Vendo Esse Vídeo Traga Muita Luz Muita Paz Muita Prosperidade E Muito Amor Sem Amor Não Somos Nada Pessoal Vamos Agora Para Opção Número 4 Pai Oxóssi Que Nunca Tiveram Relacionamento Sério Qualquer Outro Tipo De Relacionamento Está Valendo Você Já Ficou Não Ficou Você Quer Ficar Mentaliza Você Conheceu Essa Pessoa Agora E Você Quer Saber Se Essa Pessoa Está Pensando Em Você Canal Enigma Do Oriente Eu Sou Igor Silva Em breve Novidades Chegando Para Vocês Vamos Ver Para Você Que Escolheu A opção Número 4 Se Essa Pessoa Pensou Em Você Hoje Meus Amigos Minhas Amigas Do Número 4 Pessoal Essa Pessoa Pensa Em Você Demais De Má Da Conta Essa Pessoa Aqui Ela Pensa Assim Ter Uma Estabilidade Com Você Pensa Em Deixar Esse romance Ir Para Frente Já Está Virando Romance Na Verdade É Essa Vem de Felicidade Aqui Essa Pessoa Para Quem Não Está Tendo Nada Com Ela Ainda É Claro Que Você Vai ter Pessoa Etapa Carta Cavalheiro De Espada Fala Para A Gente Que Essa Pessoa Aqui Vai Se Comunicar Com Você Ela Te Vigia Essa Muita Vontade De Estar Juntos E Tem Realmente Muita Vibração De Uma Boa Conquista Amorosa Essa Pessoa Pensa Demais Em Você Você Já Faz Parte Dos Pensamentos Dessa Pessoa E Aqui É Sucesso Total Vem Momento Favorável Para Vocês E Veja Aqui Que Se For Se Objetivo Você Vai Colher O Vamos Ver O Recado Dos Anjos Para Você Falando Aqui Qual Recado Dos Anjos Para Você Do Número 4 Mentaliza Por Favor Essa Pessoa Opa A Carta Caiu Vamos Aceitar Veio 2 O Recado É O Seguinte Não Deixe Que Nada Financeiro Possa Atrapalhar Sua Vida Não Fique Com Ninguém Só Por Dinheiro Vem Aqui A Codependência Porque Quando Você Fica Com Alguém Com Interesse Você Fica Na Dependência Dessa Pessoa E As Coisas Realmente Não Vão Para Frente Muda Sua Mentalidade Você Vai Ver Você Vai Crescer Ao Lado Dessa Pessoa E Realmente Faça Tudo Diferente Do Que Você Já Fez Tá Bom É O Que Espetualidade Manda Te Dizer Você Que Tá Vendo Esse Vídeo Nasceu Pra Ser Próspero Você Não Precisa De Ninguém Pra Te Dar Nada Ao Recado Que Pai O Chosse Não Com Inocionalidade Participe Da Nossa Promoção De Respondo Cinco Perguntas Por Um Valor Simbólico Na Tela Do Vídeo Gratidão A Todos Deixe Seu Nome Para Participar Da Corrente De Oração Do Pai Fazemos E Desfazemos Qualquer Tipo De Trabalhos Espirituais Enigma Do Oriente